Você vai conhecer a partir de agora a história de uma dentista que decidiu investir em uma boutique e está conquistando clientes em Campinas. Confira na reportagem. Nos tempos de colégio, a Fernanda vendia roupas, relógios, óculos e sempre estava com alguma sacola. A habilidade com vendas veio do berço e de família, já que o pai da empresária também é do ramo. Eu acabei cansando de ficar um pouco fechada dentro de consultório, eu queria ver gente trabalhar com moda, com vendas, que é a minha paixão, é o meu dom, é o que eu gosto de fazer. Então foi daí que nasceu a ideia de eu estar abrindo a Fernanda Cassis Boutique. A empresária conta sobre o início, as batalhas, as escolhas e as metas. O que a diferencia neste mercado amplo é o estilo que atende diferentes públicos femininos e os tamanhos. Eu já tinha um público em mente focado, que era muito o público feminino. Por eu ser mulher, por toda mulher gostar de comprar roupas, né? Então eu acabei querendo focar mais o público feminino, né? O público jovem até as mais senhoras, né? E focando também em todas as numerações. O Bom Gosto da Fernanda é o grande motivo do sucesso. Nós podemos ver a exclusividade de estampas e variedade de tecidos. Tudo isso da melhor qualidade. Eu tomo muito cuidado para serem peças exclusivas, que você não encontra em shopping, em lojas de rua. Eu tomo muito cuidado com isso. O foco no atendimento da boutique é o VIP, onde a empresária leva as roupas em domicílio. Então eu prezo muito pela exclusividade e o bom atendimento, que é o que a gente chama aqui de atendimento VIP, né? A gente trabalha com hora marcada para estar podendo atender com muito carinho, muita atenção, todas as clientes que vierem aqui. Para a Fernanda, o segredo do sucesso é... Dedicação. E muito amor ao que faz. É assim, eu até me emociono às vezes em falar, porque eu amo muito o que eu faço. E muito amor ao que faz.